Olá, amigos, corações queridos, que bom estarmos mais um dia reunidos em torno do estudo, em torno do Evangelho, em torno dessas mensagens que nos foram trazidas do plano espiritual, por esse livro Pão Nosso, pelo espírito do amigo Emmanuel, e rogamos a essa falange de espíritos trabalhadores no bem, rogamos, antes de tudo, a Deus e a Jesus as bênçãos do dia de hoje, o entendimento das lições, a possibilidade que essas lições falem dentro do nosso ser, de forma, a cada dia nos transformarmos um pouco mais de luz e de entendimento, visando o nosso progresso espiritual. A mensagem de hoje tem como número 85 e tem como título E o Adúltero. E Emmanuel nos traz aqui a anotação de João no capítulo 8, versículo 4, em que Jesus diz O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas referente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolher o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existe uma chaga no organismo coletivo, requisitando a intervenção a fim de ser estirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-lo? A atitude do mestre, naquela hora, caracterizou-se por infinita sabedoria, inexedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada, e deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande espontâneo silêncio que então se fez, constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera, permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas, que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque ambos foram concedidos igual o ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão, que lhes cabe, prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes na hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Reparemos nessa lição o quanto ela nos é importante para reflexões, não só nesse setor, em todos os setores do nosso julgamento. Então, diante aqui do nosso estudo que fizemos, a primeira pergunta realmente nós trazemos aqui. Existe adultério no lateral? Porque ao lado de uma mulher cometendo adultério tem que haver um homem, um não cai sem o outro, como o Espírito Emanuel aqui nos disse. Então, naquele momento ali, ele estava querendo demonstrar que a mulher estava sendo um bode expiatório, como era normal entre eles, a questão lá do bode de expiação. Então, Jesus, naquele momento em que ele foi questionado, o tempo todo criavam ciladas para ele. Porque na lei de Moisés, tinha lá o fator de apedrejamento como sentença condenatória daquele que fosse pego em adultério. Mas não era da mulher só, tanto o homem quanto da mulher. Por que aqueles homens viviam com outras mulheres e nada acontecia? A lei dizia que ambos seriam passíveis de sentença de mortes por apedrejamento. Estava lá na lei. Então, o que Jesus faz naquele momento ali? Ele não deixou centralizar a culpa na mulher. o erro de um comportamento na figura feminina. Porque era o que acontecia. No momento social, como até hoje, ainda temos a dominância de pensamentos machistas. Não temos isso ainda? Não temos ainda, infelizmente, nas próprias mulheres. Mas um não pode errar sem o outro. Nós não estamos aqui com pensamentos sexistas de maneira nenhuma. Nós estamos vendo a criatura como espírito imortal. Como todos somos criadores da lei. Da lei de amor e de justiça. Nós não somos assim? Nós não estamos pedindo a lei de amor e justiça? Não. Nós também vamos receber isso. Mas no momento que nós também aplicarmos a mesma lei. Então, nós vamos receber aqui que era muito fácil utilizar a mulher como um dreno social. É o que se fazia. Você pega o lado mais fraco ali de uma situação e forma um dreno para você aliviar as culpas. Nós chamamos isso de projeção. Nós projetamos nos outros as nossas dificuldades, os nossos erros. É mais fácil ver no outro. É um processo de projeção. Então, você drena aquilo ali. Você bota para fora a raiva. Muitas vezes você tem de você mesmo, daquelas atitudes. Então, Jesus não permitiu. Não permitiu. Então, no momento que levam a mulher, ele faz aquela pergunta. Qual deles não era ali infrator da lei? Qual de vós nunca pecou? Não foi isso que ele pergunta? Quem achava ali, Senhor? Ele pergunta ali, né? Qual deles está sem pecado? Ele só faz uma pergunta. Então, nesse momento, ele nos ensina a substituir a projeção pela introspecção. É aquele momento que cada um se calou. Dos mais velhos aos mais novos. Então, a pessoa buscou dentro de si. E quem olha para dentro de si, não terá coragem de olhar para ninguém como pecador, como infrator da lei. E foi o que ele falou. Aquele que estiver sem pecado, cumpra a sentença da lei. Pode apedrejar, não foi isso? Ele nos convidou ali para uma viagem interior. O que aconteceu? Ele foi saindo dos mais velhos aos mais novos, um por um. Foi se calando. Então, é quando o Espírito aqui nos fala sobre o silêncio. Ficaram ali em silêncio. que foi uma resposta maior do que uma declaração verbal. Quem buscou a sua consciência ficou em silêncio. E Jesus depois pergunta à mulher, cadê os teus acusadores? Quando ela olha para o lado, se foram todos. Reparemos que Jesus não concordou com o comportamento dela. Mas não concordar com a ação é diferente de julgar a criatura. Então, o que ele fala para ela? Eu também não vou te julgar. E Jesus não julga. Vais e não peques mais. Ou seja, esse comportamento está errado. Mas ele não deu sentença condenatória para ela. Então, o que isso nos traz a perceber? Há facilidade que nós temos de julgar o outro. Com tanta rapidez, mesmo aqueles que não somos da nossa profissão, sermos juízes. O juiz tem lá o labor dele profissional, ele estuda. E mesmo assim tem inúmeras dificuldades. Mas nós outros fomos quase que entronizados no setor de julgar. Vê uma situação, julga. A mente olha um quadro na rua, julga. Certo, errado, bonito, feio, é correto ou incorreto. Isso não serve de nada. A gente está vendo ali uma pontinha. E a gente acha que pode julgar. Se Jesus não julgou a mulher e questiona qual de vocês está sem pecado, atire a primeira pedra, eu vou julgar mais alguém? Portanto, aquele que está julgando o outro, às vezes, realmente, não está no seu juízo perfeito. porque quando a gente percebe a nossa dificuldade de caminhar, as dificuldades que ainda trazemos nos nossos corações, nos nossos sentimentos, vamos ficando calados, cada vez mais calados. Deixamos de fazer a projeção e buscamos a introspecção. Se fosse eu, se fosse meu filho, se fosse a minha filha, se fosse meu pai, minha mãezinha, meu irmão querido, meu amigo querido, como é que eu iria responder a isso? Que Jesus, assim, nos despeça com esses ensinamentos que buscamos sempre dentro de nós. Calar, refletir muito, entregar a Deus, porque somente Ele ama de forma a poder conhecer as verdadeiras causas daquela situação. Muita paz a todos nós, às nossas famílias, que o nosso caminhar seja cada vez mais coerente com as leis de Deus. Graças a Deus. Amém.